Fala rapaziada, salve salve, seja bem vindo para mais um vídeo no canal Bom, ontem eu postei um vídeo para vocês de como configurar o emulador da forma correta E eu vi que bastante gente teve dificuldade para ativar o Hyper-V no PC Ou também para mexer no Best Tweaker Alguns tiveram problemas com o emulador Então eu vou estar ensinando hoje uma forma correta Tipo assim, não que a forma de ontem não foi correta Mas eu acho que hoje eu vou ensinar mais detalhadamente E eu prometo a vocês que esse aqui é o último vídeo dessa série Então fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Se você tem alguma dúvida Esse vídeo aqui vai servir para você que usa o Ultra God Ou para você que ainda pretende usar Ou para você que usa outro emulador também vai servir, tá bom? Eu vou explicar por que durante o vídeo Então vem comigo, bora que bora, deixa o likezão E se você gostar do vídeo, comenta Primeira coisa, a gente precisa verificar no nosso computador Se os drives eles estão todos atualizados Para isso você pode utilizar o Drive Ace Você pode utilizar o Drive Buster Fiz vídeo já do Drive Buster Mas esse Drive Ace aqui é bem melhor, mano Tipo assim, no meu ponto de vista Esse aqui acho que é a melhor ferramenta para você atualizar os drives E tudo mais, deixar aí redondinho O meu tem quatro drives para atualizar Eu vou verificar aqui Eu acho que deve ser o Drive da placa de vídeo Que eu não atualizo mesmo por aqui Que o Drive da placa de vídeo é o único Drive Que eu recomendo que vocês atualizem direto pelo site da NVIDIA E para você que utiliza o Drive da AMD Você vai utilizar e baixar pelo site da AMD Bom, de resto você pode utilizar todos eles por aqui Por que isso aqui é melhor? Porque no Drive Buster Ele aparece outros drives e tal Que assim, não é necessário atualizar Que parece que não tem muita utilidade Nesse aqui ele já aparece somente os drives Que tipo, é essencial para você baixar Cara, aqui está aparecendo para mim Aqui o Drive da NVIDIA Que eu falei para vocês que eu não baixo O Drive do Realtec de áudio, né, mano Que eu já atualizo pelo software do meu headset E do meu microfone Então por esse motivo eu não vou atualizar eles Mas, ok, um de vocês aí Eu não vou disponibilizar aqui Mas se vocês quiserem eu faço um vídeo dele Essa aqui é a versão Pro Versão já Pro, né Caso vocês querem eu faço um vídeo Ensinando vocês a utilizar aquele carinha ali, tá A fazer a atualização do Drive, tá bom? Mas vamos lá Primeiro passo Vou passar uma dica para vocês Para você que tem um PC mediano ou fraco Eu não indico você utilizar o God Anticache Por quê? Esse MSI no caso que tem o Anticache Por quê? Justamente pelo Hyper-V Ele é um emulador que ele é leve Só que em comparação com a versão anterior dele Que não tem o Anticache Essa versão anterior é bem mais leve que essa aqui Tá? Para você que tem um PC Tipo, mede para cima Aí você utiliza Agora, Dex, eu estou com um problema Eu vi que muita gente tem problema Na hora de abrir o Best Tweaker Vou ensinar vocês aqui, ó Eu deixei para vocês o download ontem E mesmo assim Muita gente não conseguiu Utilizar esse carinha aqui No emulador aqui, ó Eu vou, antes Até o final do vídeo Vou ensinar vocês a utilizar, tá? Vou clicar aqui para instalar Para ele já fazer a instalação Enquanto a gente vai fazer o vídeo Mas antes de tudo isso aqui Antes de qualquer coisa Você precisa desinstalar Todos os computadores Todos os emuladores Que tiver no seu registro Você precisa fazer Uma instalação limpa Eu até fiz vídeo Sobre isso alguma vez Mostrando para vocês Acho que cerca de um mês Para trás Tem um vídeo no meu canal Pesquisa instalação limpa No YouTube Vai aparecer Coloca Dextv Que vai aparecer melhor ainda E aí você vai fazer o seguinte Depois que você desinstalou O emulador Você vai lá e tal No editor de registro Né? Cadê o editor de registro? Aqui Vai vir no editor de registro Vai vir em HQ em Corrente User Vai vir aqui em Software E vai apagar tudo Que tiver com o nome de BlueStacks Ó Essa pasta criou agora Porque eu estou instalando O meu emulador agora Porém Ela não estava aqui Porque eu apaguei E aí você vai vir aqui Machine Aqui em Software E vai apagar tudo Que tiver também Com o nome de BlueStacks Feito isso Você vai fazer isso aqui É bem simples, mano Vem aqui A pesquisa aqui Limpeza de disco Limpeza Opa Limpeza de disco Feito isso Vai marcar todas as caixinhas Vai clicar aqui Excluir arquivos Ele vai fazer essa limpeza aqui Rapidão pra gente aí Mano Isso aqui acaba ajudando bastante E tipo assim Tem gente que acha que não Mas isso aqui provoca muito bug Mano Porque você desinstalou O emulador E instala outro em cima E aí Enfim Fica todo bugado Até mesmo o bug de analógico Então Mano Faz isso que eu estou falando Depois que você fez isso Vem aqui Aliás Deixa aquela parada de limpeza por último Antes disso Você vai vir aqui Descolocar o C Vai vir aqui Arquivos e programas Que x86 E tudo que tiver com nome de BlueStacks Vai apagar Aqui também Em arquivos e programas Você vai apagar tudo que tiver com nome de BlueStacks Depois você vai vir aqui Programa e data Vai apagar tudo que tiver com nome de BlueStacks Aí sim Você vai fazer aquela limpeza ali Bom Meu emulador já instalou Vou estar passando aqui pra vocês A dica aqui Tá Vamos fazer o seguinte agora Enquanto meu emulador Eu já instalei ele aqui Deixa eu deixar aqui Vou pegar só o atalho Primeira coisa Você vai clicar lá direito do mouse Propriedades Compatibilidade E vai marcar essa caixinha aqui E executar Clica aqui Alterar comparações de todos os usuários Vai executar aqui Marca aqui Executar como administrador Dá um aplicar Ok Porque sendo assim Ele não vai bugar tanto Não vai ter aquele loop infinito toda hora Tá bom? Porque ele vai estar executando como administrador Meio que o emulador Ele vai entender que quem está executando É o dono do PC É o meio que O cara que pode tudo Tipo isso Tá ligado? Vocês entenderam o que eu quis dizer Vamos lá Agora eu vou deixar esse arquivinho aqui pra vocês Eu vou explicar o porquê Esse aqui é o Best Tweaker 6 Que é o único que vai aparecer aí em simulador Eu vou abrir ele aqui Tá? Você não pode vir aqui Clicar aqui E abrir aqui Porque se você fizer isso Ele vai abrir só o executável do Best Tweaker Mas não vai carregar as DL Então não faz isso Você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui Lá direito do mouse E vai extrair ele Extrair para Pronto Vai aparecer aqui Vai extrair uma pasta aqui pra vocês Tá? Aqui ó Tá aqui em cima a pasta Feito isso Você vai vir aqui Best Tweaker 6 E vai executar Tá vendo aqui? Vou executar aqui pra vocês verem Aí muita gente falou pra mim Dex não apareceu Tá vendo que tá aparecendo aqui? Dex não apareceu o meu aqui Mesmo eu abrindo esse Best Tweaker Ele não apareceu aqui pra mim Ok Então vai fazer o seguinte Clica em Settings Você vai vir aqui ó Emulador Ele vai estar aqui marcado o MSI pra vocês Ou o outro BlueStacks 4 Você vai vir aqui Vai colocar BlueStacks 4 64 bits Hyper-V Porque o emulador Ele se trata de um Hyper-V É por esse motivo Que ele não tava aparecendo ali Então se você selecionou aqui Nos Settings aqui Tá? Agora sim Depois que você selecionou Você pode atualizar aqui Tá? Ele já vai aparecer pra você aqui ó Já vou abrir aqui pra vocês verem Ó Ele já abriu o meu emulador Já funcionou Então esse motivo Agora aqui Você consegue utilizar Esse BS Tweaker aqui Até pra fazer root Do MSI 5.12 5.9 Aquele 5.9 também Eu acho que eu fiz o vídeo sobre isso Não fiz? Mas pra galera que tiver dúvida Procura aí Ou deixa nos comentários Que eu vou estar fazendo um novo vídeo Mas enfim Como o vídeo é sobre esse emulador Feito isso rapaziada Depois que você fez isso aqui Clica aqui em info Já vai estar aqui ó O emulador já aparecendo aqui A versão né Atualizada pra vocês E é bem simples mano Não tem muito segredo Tá? Então depois que você fizer isso Ó Vai evitar até o bug Tá ligado? Deixa eu abrir aqui de novo Vai evitar Até o bug lá Do negócio Dex Mesmo assim Eu fazendo todo esse procedimento aí Não deu certo Não apareceu Pra mim Então o que que você vai fazer mano? Vai fazer o seguinte ó Presta atenção Vem aqui Extraiu a pasta Clica aqui Vem aqui ó Best Tweaker Dex Clica aqui ó Best Tweaker 6 Tá? E aqui é o seguinte Entra nessa pasta Chamada BIM Tá bom? E eu vou deixar esse arquivinho aqui pra vocês ó Esse arquivinho aqui Vai vir aqui dentro ó Vai colar aqui Substituir pra É... Como é que apareceu? O negócio do destino É isso mesmo Clica ali Tá? Ele vai substituir aqui Tá? Vai vir aqui Dá um F5 aí Atualizou Dá um atualizar pra conferir Beleza Feito isso agora sim Você vai vir aqui Vai executar o Best Tweaker 6 E agora sim Ele vai aparecer pra vocês ali Tá? Porém Entretanto Depois que você abriu aqui Feita Vai aqui esse add Coloca o BIM Aí sim Ele vai aparecer o emulador pra vocês Normalmente você consegue fazer root por ele Normalmente mano Sem erro nenhum Tá? Então isso não tem segredo Feito isso Vamos lá Vou passar uma outra parada Eu vi que bastante gente Tava com dificuldade Inclusive ontem eu ajudei um cara na Cal Entrou no Discord com ele lá E ele tava com problema Porque é o seguinte O dele não tava abrindo de forma nenhuma Não tava ativando o Hyper-V Como que eu vou? Eu vou deixar aqui pra vocês Inclusive um inscrito meu Que fez o favorzão De deixar até nos comentários Não sei se vocês viram É... Vou deixar isso aqui Ativar o Hyper-V Tá? E desativar Pra você que não tá conseguindo ativar ele Vem aqui ó Copia esse código Tá? Eu vou deixar tudo no comentário fixado aí pra vocês Tá? Vai vir aqui Vai vir aqui ó Windows PowerShell Ou CMD também funciona Tá? Mas clica em PowerShell também aqui ó PowerShell Ok? Abriu PowerShell Lembrando de executa como administrador Tá? Eu não executei como... Porque aqui é um exemplo Mas no seu caso aí Você vai executar como administrador Executou como administrador Vai colar aqui o comando dele e ativar Colou Depois você vai dar enter No meu caso Eu não vou precisar fazer isso Porque o meu já tá ativado Tá bom? Mas se caso você não tá conseguindo ativar Se não... Se você vai vir aqui ó Ó O modo manual né? Painel de controle Programas e recursos Ativar ou desativar recursos do Windows Vai procurar aqui o Hyper-V né? Ó lá O meu tá ativado Se o seu não tem como ativar essa caixinha aqui Você vai fazer esse procedimento que eu tô fazendo agora Abriu PowerShell Copia esse comando aqui Cola aqui e dá um enter Aqui inicia o PC Ele vai tá ativado Aí ah Eu quero desativar Vem aqui e copia esse de baixo Tá? Cola aqui e faz o mesmo processo né? Só que é o inverso Colou aqui E tal Pá Dá um... Ah colei duas vezes tá? Não é duas vezes Só uma Você vai dar um enter Pronto Reinicia o PC Já vai tá desativado Bem simples mano Não tem muito segredo Então eu vou deixar o comando pra vocês Só pra vocês Baixarem tá? Aqui ó Aqui é o seguinte Você precisa ativar o seu Windows Update E tem muito Windows E tem muito Windows Ontem eu entrei no... Tem muito Windows que vocês utilizam Utilizam tanto pack de otimização mano Que os cara remove até o update Os cara desativam a backup do Windows Os cara desativam tudo mano Eu fico de cara com essas otimização que tem no YouTube Então tipo Não baixe um monte de pack mano Se você for utilizar uma otimização Utilize somente uma E que seja de confiança Não seja uma parada que vai desativar todos os recursos do Windows Porque quanto mais coisa desativar menos desempenho Tem muita gente que acha que é o contrário Mas não é bem assim Quanto menos processo tiver no seu Windows Se for um Windows que desativa somente os processos desnecessários Da hora legal vai melhorar bastante Agora se for um pack de otimização gigante Já pode cair fora Porque vai desativar tudo o que tem no seu Windows Então não vale a pena Tem gente que pesquisa aqui Ontem eu entrei na calca com o cara que eu tava falando agora Ele pesquisa Falei pra ele Pesquisa segurança do Windows aí pra mim Vê uma coisa Quando ele pesquisou Não apareceu nem segurança do Windows mano Tava bloqueado Não tinha nem como usar Cara Isso aqui não existe mano Para de tipo assim Não tem como rapaziada Aí vem aqui ó Pesquisa aqui Serviços Tá Pra ativar aqui o update Tá Feito aqui Você vai dar um W aí Vai aparecer aqui Vem aqui embaixo Aqui embaixo Windows Update Clica aqui Tá Vai estar desativado Você vai colocar automático Vai dar um aplicar E ok Pronto Ativou Agora feito isso rapaziada Baixa o Bestweaker 6 Ativou aqui Ativou o Hyper-V por aquele comando ali Caso não conseguiu ativar manualmente Você vai utilizar somente o Free Fire da Play Store Porque os outros Ele tá com os bugs que as vezes não abrem Nesse emulador Por conta do Hyper-V Não é culpa do Free Fire Não é culpa do emulador É culpa do Hyper-V do Windows Que fica meio bugado mesmo Tá E pronto Feito isso mano Já era É só você configurar o seu emulador Da forma correta Que conforme o seu computador Não adianta você vir aqui E colocar tudo full aqui E o seu PC for 1 e 5 de segunda Coloca conforme o seu computador Coloca conforme Vai ficar tranquilo pro seu computador Tá Não adianta vir aqui Colocar 12GB Se você tem 4, 8, 10, 12 Não Só se você tiver 32 aí Tudo bem Se não tiver Nem eu coloco 12GB Eu tenho 16 Então Beleza Configurou da forma correta Agora sim A gente vai bugar o FPS Clicar aqui ó Colocou o ASROG 2 aqui Se você quiser bugar Se for um pouco o ASROG 2 Faz com outro dispositivo Tô fazendo um exemplo Tá Dex Eu não tô conseguindo bugar o FPS Por quê? Nesse emulador Eu até comentei com vocês Nesse emulador Você precisa bugar de 60 Pra 200 Pra 600 Ou pra 240 Não tem como você bugar O FPS nesse emulador Colocando de 90 Reiniciando o emulador E puxando pra 240 Tá bom? Deixa eu ver quantos minutos Tá o vídeo Olha Tá grande Se não ia fazer Ia instalar o Free Fire Ia mostrar pra vocês Mas ia ficar muito longo Então a primeira coisa Você veio aqui Colocou o ASROG 2 Ou qualquer outro dispositivo Vem aqui Marca o 60 Aqui ó Marca o 60 Dá um salvar Reinicia o emulador E o jogo Entrou no jogo Quando você entrar no jogo Você vem aqui E aí sim Você vai puxar aqui Ou pra 240 Que é o indicado Ou pra 600 Se o seu PC for muito bom Feito isso Vai bugar o seu FPS Tranquilamente Você vai ter Mano Já era Eu acho que assim Não tem como eu explicar De uma melhor forma Que esse vídeo aqui Eu tentei ser o mais claro E objetivo possível Então Eu peço por favor de vocês Se puder Deixa o likezão Pra galera que não comprou ainda O Ultra Twix Tá acabando os dias da promoção Tá Não esquece Compra lá Que tem muita gente utilizando E esse sim Eu garanto Mandou a minha palavra Que esse aqui é top A parada é fino Sem contar no preço Tamo junto É nóis Fiquem com Deus Até a próxima Fui Fui Tchau 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 Tchau